O comportamento de Monsalvi chama atenção no bastidor do Grêmio, gera uma expectativa positiva para o futuro, para a sua entrada no time. Nós vamos falar sobre as perspectivas a respeito deste jogador e a expectativa que se gera a partir de agora. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Davila e nós vamos juntos para falarmos sobre Monsalvi. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Esse conteúdo aqui é um oferecimento da ZAPEI. ZAPEI facilita a tua vida quando o assunto é o teu veículo, carro, moto ou caminhão. A ZAPEI resolve, baixa o aplicativo, ele é gratuito, faz a consulta e paga em até 12 vezes no cartão de crédito aquilo que tu estiver devendo. E com o cupom ADUPLA20 você leva 20% de desconto em cima das taxas do parcelamento. Monsalvi tem se destacado neste curto período de Grêmio pela dedicação. A informação é do repórter, ou melhor, do jornalista Cristiano Oliveira, comentarista, grande amigo Cristiano Oliveira, trouxe isso pela manhã na Rádio Imortal. E eu acho que é justo que a gente coloque porque existe uma perspectiva muito promissora sobre o futuro do Monsalvi. E a informação é que o Monsalvi é um jogador extremamente conectado com todas as áreas do clube. É o cara que não apenas está satisfeito de trabalhar e trabalhar forte, mas também é o cara que vai na análise de desempenho, quer saber como é que foi a avaliação dele do treinamento, onde ele precisa melhorar, ele está conectado com a fisiologia. Esse é um depoimento que pode parecer pouco importante para a prática do jogo, mas ele fala muito sobre o jogador, ele fala muito sobre o atleta de futebol, a capacidade de envolvimento que ele tem com o clube e principalmente com o seu próprio desempenho. E o Monsalvi, ele tem este elogio interno antes da chegada a Porto Alegre. Quem lembra quando o Monsalvi foi apresentado? Eu afirmei aqui que tive uma conversa com pessoas do clube e eles me falavam o seguinte, olha, é um jogador extremamente promissor e de todos os que estão sendo contratados, é o que tem o maior teto, é o que tem o maior potencial. Não é o que está mais preparado, pronto, ele tem ainda que amadurecer em alguns aspectos, mas é o que tecnicamente pode chegar mais longe. E eu achei esse depoimento muito legal, muito interessante, porque é uma expectativa que você cria a respeito do jogador, e a gente percebe agora que o Monsalvi está preparado para dar esse passo. Se vai confirmar ou não esse desenvolvimento, é só o tempo quem vai dizer. Mas é um cara que está preocupado em estar bem, com o corpo, com a parte técnica, com o lado emocional. É um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. É um jogador que está, sim, comprometido com a causa e querendo a sua minutagem. O problema do Monsalvi é Franco Cristal, que é o dono da posição, é o titular, um dos melhores jogadores do Grêmio, e arranjar esse espaço para o Monsalvi vai levar tempo e vai levar, digamos assim, um pouco de paciência também para o colombiano. Mas, apesar da baixa idade, apesar da inexperiência, entre aspas, ele é um jogador que se desenvolveu muito rápido no Medellín. Era capitão da equipe, tem uma liderança bastante significativa. A gente viu e ouviu ele na entrevista de apresentação, um cara muito seguro, muito cheio de si. Então, acho que todos os elementos e todos os elogios que estão chegando de dentro do CT presidente Luiz Carvalho para esse jogador são, no mínimo, promissores para quem espera que o Monsalvi possa se tornar um grande atleta em Porto Alegre. Se ele está interessado, se ele está querendo, e principalmente se ele tem qualidade, como sabemos que ele tem, tudo que se fala do potencial, de onde ele pode chegar, fica um pouco mais próximo. Fica mais fácil de ser atingido o potencial máximo. E a gente apenas torce e espera que ele ganhe oportunidade. No jogo da noite contra o Corinthians, fica como alternativa no banco. Ainda não fez a sua estreia? Poderá ganhar alguns minutos? Importante dizermos que Pepe é o substituto de Doge, que sentiu dores musculares e, por isso, está fora do jogo contra o Timão. Vamos aguardar, vamos esperar e, principalmente, vamos torcer para que o Monsalvi possa apresentar para o torcedor todas as credenciais que trouxeram ele até aqui. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.